Ó, a polícia militar prendeu duas mulheres e dois homens após uma briga em um bar lá na Vila Cruz, na zona oeste da cidade. Essa briga foi de ontem à noite? É? Eita, meu Deus, é bem que eu não passei lá perto, hein? Além disso, três pessoas feridas foram socorridas à Santa Casa com cortes no corpo. Sabe o que possivelmente pode ter causado esses cortes? Golpes de garrafas quebradas. Você tá maluco, hein? De acordo com a PM, a briga aconteceu em um estabelecimento, ali na esquina da Avenida João Pinheiro, com a Praça Paula Afonso Junqueira. No endereço, os policiais se depararam com quatro suspeitos. Os dois homens estavam feridos e foram socorridos pelos militares. Foram encaminhados à UPA, inclusive. Um terceiro homem que foi agredido já havia sido encaminhado para atendimento médico antes da chegada da polícia. Bom, para a polícia, uma testemunha relatou que a briga teve início após a abordagem de um pedinte à mesa de um casal que se recusou a ajudar. Se ele se recusado a ajudar o pedinte, isso teria causado a indignação nas outras pessoas da mesa ao lado. Da discussão, partiram para a agressão. Ainda segundo a PM, o prejuízo estimado com a briga dos envolvidos é de aproximadamente mil reais. Mil reais, mil pilas entre cadeiras e mesas. Então, voa mesa para tudo quanto é lado, porque mil pila de mesa é bastante mesa. Né, Marcio? Você que é especialista em cadeiras, quanto que dá para avaliar entre umas dez cadeiras aí nessa história? Cadeira e mesa, né, para dar mil reais. Só cadeira tem que ter mais mesa também. De acordo com a PM, uma das mulheres apresentava uns sinais de embriaguez. A mulher estava agressiva, a amperagem alterada. Foi necessário o uso de força física para contê-la. Todos os suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia da Polícia Civil, né? É um crime de menor potencial, mas que poderia ter se tornado um crime grave. Porque se cortaram ali, porque voou a garrafa e aí a história começa a ficar pesada. Pode voltar comigo aqui, imagem, tropa de elite, muito obrigado. Porque, ô gente, é claro que o decreto flexibiliza aí a volta dos bares. Eu sei que os proprietários não têm nada a ver com isso, né? Porque está todo mundo querendo trabalhar, está todo mundo querendo ver a coisa acontecer. E a gente está aqui na torcida, né? Para que principalmente bares e restaurantes, né? As conveniências também, possam alavancar novamente aí as suas vendas. É uma torcida muito grande, vocês não tenham dúvidas disso. Agora, pedinte, ali, eu já gravei plantão especial ali na João Pinheiro, tem muito pedinte que mora ali naqueles arbustos. É verdade, eles dormem ali nos arbustos. E, é, você está na mesa lá, o cara vem pedir, sinceramente, desculpa. Desculpa. Não pode dar esmola. Tem uma, gente, não. Tem uma campanha, é uma campanha horrível essa campanha do município. A verdade é uma só. Não faz ninguém comprar ideia. Eles colocaram umas plaquinhas agora, vocês já viram, mas sim, nos postes. Não dê esmola. Ah, isso de nada adianta. Vai me desculpar, mas isso de nada adianta. Trabalho ineficaz, na minha opinião. E aí, as pessoas não compram a ideia. Vocês viram que começaram a discutir por causa de um pedinte. A ideia é não dê esmolas. Porque a partir do momento que você está fomentando a presença desses moradores em situação de rua, a ficarem nas ruas da cidade, você está prestando um trabalho. Você está atrapalhando todo o trabalho que a promoção social tenta fazer aqui na cidade. Então, está errado. Está errado. Ah, eu tenho dó. Eu tenho pena. Gente, na boa. Vai me desculpar. Você tem que ter um pouquinho de senso, mas é o senso da cidadania. E você, dando uma marmita para essas pessoas, você não está fazendo bem para elas, não tenha dúvidas disso. Você está fazendo mal para elas. Porque esse pessoal tem que voltar para a vida normal.